Que a paz de Jesus sejam abundantes sobre a nossa vida nesta manhã. Meu desejo é que nesse tempo precioso, nessa oportunidade incrível da parte de Deus para a nossa vida, para a igreja do Senhor Jesus aqui reunida, o meu desejo é que Deus encoraje o seu coração, que Deus anime a sua alma, que Deus traga consolo para você, que Deus erga aqueles que estão abatidos nesta manhã e que a edificação aconteça na vida da igreja de Jesus, e que juntos cresçamos na graça e no conhecimento do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Atos dos Apóstolos, capítulo 28, verso de número 1 ao verso de número 10, Milagres da Providência Divina é o tema da nossa mensagem nesta manhã. Milagres da Providência Divina. Nós vamos caminhando para terminar essas abordagens, essas exposições do livro de Atos dos Apóstolos, e este é um texto precioso, maravilhoso, e eu espero e tenho orado para isso, para que Deus visite o nosso coração e nos ajude a entender aquilo que Ele fez e aquilo que Ele está fazendo ainda hoje nos nossos dias. Com a Bíblia aberta, assentados como vocês estão, eu convido você a que me acompanhe na leitura do texto que diz assim, Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão de Paulo, disseram uns aos outros, Certamente, este homem é assassino, porque, salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém, ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas, depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. Perto daquele lugar, havia um sítio pertencente ao homem principal da ilha, chamado Públio. O qual nos recebeu e hospedou benignamente por três dias. Aconteceu, achasse enfermo de cinteria, ardendo em febre, o pai de Públio. Paulo foi fazer o quê, irmãos? Foi visitá-lo e, orando, impôs-lhes as mãos e o curou. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias. E, tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. milagres da providência divina. Uma pessoa dedicada ao serviço cristão sofreu um acidente grave, um acidente que quase a levou à morte. Durante a sua recuperação, emergiram do seu coração duas perguntas, duas perguntas. A primeira pergunta, onde está Deus em tudo isto? Essa foi a primeira pergunta durante a sua recuperação que brotou do seu coração. Onde está Deus em tudo isso? A segunda pergunta que também inquietou a sua alma e que nasceu do seu coração é a seguinte, o que Deus está fazendo? O que Deus está fazendo? isso pode acontecer com as pessoas que servem a Deus, que obedecem a Deus, que estão fazendo o serviço para o qual Deus chamou essas pessoas. Essa história se encontra num livro que ganhei de um amigo recentemente, cujo título é Vivendo no ritmo da graça em uma cultura estressada. Um livro que eu aqui recomendo, inclusive, a leitura. Vivendo no ritmo da graça em uma cultura estressada. Um livro da editora Fiel. Depois dessas duas perguntas que, por algum momento, geraram essa inquietação, ele, então, conta que obteve a resposta, ainda que não exaustiva de todas as perguntas, ou das duas perguntas, mas algo que trouxe calmaria para o seu coração. Ele disse o seguinte, como uma criança em uma longa viagem de carro, não precisamos saber, não precisamos saber onde estamos, desde que o nosso pai saiba. Vou repetir, ele disse o seguinte, que o ajudou nessas perguntas que surgiram, como uma criança em uma longa viagem de carro, não precisamos saber onde estamos, desde que o nosso pai saiba. Irmãos, e quando nós olhamos para esse texto e para a nossa própria vida, não geograficamente, mas, em algum momento, existencialmente, parece que nós não sabemos onde nós estamos. e perguntas da mesma natureza destas que eu mencionei aqui, podem surgir no nosso coração. Onde está Deus em tudo isso? O que Deus está fazendo? Porque, às vezes, a gente não tem precisão, clareza, de como que essas coisas hão de se encaixar, ou se elas vão se encaixar. E, nesse texto que nós lemos, fazendo uma digressão, uma digressão necessária, nós vamos perceber que, durante algum tempo, Paulo, bem como os tripulantes e a tripulação, eles não tinham conhecimento de onde eles estavam. Eles ficaram, por algum tempo, como que perdidos no mar, assolados pela fúria da tempestade, e, mesmo quando eles se aproximam ou se aproximaram da ilha, eles não tinham noção onde estavam. Mas, uma coisa, eu tenho a impressão, a sensação de que, Paulo, mesmo dentro dessa jornada, nesse contexto, embora as outras pessoas não soubessem, e, geograficamente, precisamente, nem Paulo soubesse, mas, uma coisa, Paulo sabia, que Deus estava ali também, que Deus se fazia presente ali também, na tempestade, nas nuvens escuras, no vento que sopra, nas águas que balançam o barco, Deus está presente, e chegar na ilha de Malta, é também uma consequência providencial de Deus presente, de Deus que conduz, de Deus que torna as águas do mar, um instrumento, nas suas mãos, para cumprir os seus propósitos, Deus está presente em toda e qualquer situação, e, às vezes, nós não sabemos onde estamos, e nem porque nós estamos ali, mas Deus sabe porque nós estamos ali, Deus conhece a razão, Deus tem um propósito para estarmos naquele lugar, irmãos. E, nessa digressão necessária, você pode observar, no capítulo 27, versículo 22, que, dentro de um momento bem difícil, em que eles estavam vivendo, o versículo 22, diz assim, mas, já agora vos aconselho o bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio, versículo 26, diz assim, porém, porém, é necessário que vamos dar a uma ilha, versículo de número 34, diz assim, eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Ora, se Deus está preocupado e se Deus está dizendo por meio da boca do apóstolo que nem um fio de cabelo há de se perder, quanto mais as vidas que são valiosas para Deus. Versículo de número 44, bem que poderíamos ler também o 43, que diz assim, mas o centurião querendo salvar a Paulo impediu-os de o fazer e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra, quanto aos demais que se salvassem uns em tábuas e outros em destroços do navio e foi assim que todos que todos se salvaram em terra. Quantos eram? 276 pessoas. 276 pessoas. Preste atenção numa coisa aqui. Fica aqui comigo nessa manhã. Não viaja pelo nosso estado, nem pelo Brasil, nem pelo mundo. Fica aqui nesse instante. Deus te trouxe para ficar aqui. Corpo e alma e mente. Fica aqui comigo. Entenda uma coisa. chegar na ilha de Malta não foi fruto do acaso, não foi uma coincidência, não foi uma situação fortuita, não foi sorte, foi a providência de Deus. Foi as mãos da providência de Deus. Aquele vento que soprou com fúria naquele mar, aquele vento que solapou aquelas ondas bravias que bateram contra aquela embarcação. Aquele vento é vento de Deus, irmãos. Aquele vento é vento que está sob o comando de Deus. Aquele vento não é uma conspiração do diabo para matar as pessoas. Aquele vento é um vento que sopra e sopra debaixo do controle de Deus e sopra porque a providência de Deus tem alguma coisa para realizar na vida daquelas pessoas, na vida das pessoas da ilha de Malta. Deus tem alguma coisa para fazer e nós precisamos entender que às vezes os ventos que sopram sopram porque Deus está fazendo alguma coisa que a priori nós não faríamos do jeito que nós pensávamos em fazer. Às vezes o vento sopra porque dependendo da situação você não iria para determinados lugares, você não faria o que Deus quer que você faz, você não cumpriria os propósitos de Deus se dependesse do seu coração, do nosso coração teimoso. E de alguma forma Deus então sopra o seu vento. Deus então nos leva para lugares que nós não iríamos. Foi o propósito divino e conduziu tudo isso e está conduzindo tudo isso. E aqui nessa manhã eu quero destacar três milagres da providência. Eu quero destacar o milagre da preservação, eu quero destacar o milagre da restauração e eu quero destacar o milagre da provisão. Nós vamos destacar nesse texto que nós lemos esses três milagres da providência. São três milagres da providência nesse texto porque tem muitos outros milagres e nós já vimos alguns deles à luz desse texto à luz desse livro e do texto que antecede a este que nós lemos hoje. Com a sua Bíblia aberta com atenção e diligência no exame da escritura eu convido você a que preste atenção do verso 1 até o verso 6 que trata do milagre da preservação. Finalmente o texto diz assim uma vez em terra verificamos que a ilha se chamava Malta se chamava Malta. Irmãos vocês já viram comigo vocês têm acompanhado toda a carga foi perdida toda a carga foi perdida aquela embarcação na qual o apóstolo se encontrava estava levando era um cargueiro levando trigo para Roma para abastecer a cidade de Roma vinha de Alexandria vinha do Egito essa carga e assim procedia anualmente e toda essa carga portanto foi perdida chegar na ilha de Malta entretanto bem como que foi perdido também a embarcação porque ela se partiu ela ruiu foi a providência de Deus chegar ali tem a ver com o milagre de Deus tem a ver como este modo como Deus mesmo não nos poupando de situações embaraçosas difíceis e tantas vezes situações amedrontadoras é Deus quem está agindo preservando e conduzindo tudo aquilo até esse momento porém quando nós olhamos para esses versos de número 1 ao verso de número 6 o que nós vamos perceber é que o milagre não cessa não há uma interrupção do milagre desse modo como Deus escolheu agir para cumprir os seus propósitos e cuidar dos seus porque na ilha de Malta nós continuamos a contemplar o milagre da providência e desta feita o milagre da preservação em terra firme eles chegam naquele contexto e diz aí Lucas no seu registro na sua maestria em registrar esses acontecimentos que estando ali os bárbaros os bárbaros e aqui uma coisa que nós precisamos entender deste povo que vivia ali do grego barbaroi é que às vezes nós somos tendentes a pensar quando nós lemos esse conceito no novo testamento a bárbaros que nós encontramos nas cartas de Paulo por exemplo na carta de Paulo aos romanos carta que ele escreveu para a igreja de Roma para falar do seu desejo em estar em Roma para pregar o evangelho nós pensamos nos bárbaros como pessoas selvagens homens malignos homens sanguinários quase que um tipo de canibais não é assim que nós pensamos geralmente pensamos naqueles filmes épicos que nós assistimos daqueles homens com aquelas coxas robustas musculosos carrancudos com espadas e lanças pronto a matar pessoas porém os bárbaros dentro daquele contexto neotestamentário diz aqui John Stott diz aqui que os gregos eles empregavam essa palavra para todos os estrangeiros que falavam a sua própria língua nativa e não o grego ou latim então necessariamente e especialmente nesse texto aqui os bárbaros não são ou não eram esse tipo de pessoa como nós abrigamos no nosso imaginário por conta de uma série de fatores eram pessoas que viviam em uma determinada região e que a sua língua nativa e eles então falavam a língua nativa melhor dizendo e eles não falavam comumente o grego nem o latim dentro daquele contexto e nesse contexto então em que nós estamos lendo e vendo nós vemos o aspecto ou dois aspectos do milagre da providência primeiro a forma como foram recepcionados ali pelos bárbaros o texto diz que os bárbaros Lucas registrando os bárbaros trataram-nos como irmãos com singular humanidade porque acendendo uma fogueira acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio aquele povo recebe aquelas pessoas todas elas com uma demonstração evidente de bondade os bárbaros trataram a Paulo e todos os demais que estavam com Paulo trataram gente como gente tratar o ser humano como o ser humano tem que ser tratado percebendo as reais necessidades que eles tinham mas tudo isso nessa demonstração em que nós vemos que é a providência de Deus que usa a gente para preservar para cuidar de pessoas e especialmente para cuidar dos seus porque aquela tripulação e os tripulantes daquela embarcação poderiam ter poderiam experimentar uma hipotermia 14 dias enfrentando tempestade chuva vento e agora com a embarcação que se parte eles tem que nadar eles tem que entrar nas águas geladas dos mares para que pudesse se salvar e chegar em terra firme e quando chegam eles são recepcionados e são recepcionados com singular humanidade recebem um tratamento necessário que tem a ver com preservação fogo para aquecer o fogo a fogueira ali é um sinal de boas vindas é verdade mas é um sinal também de bondade de graciosidade de gente que se importa com gente de gente que olha para a gente como sendo imagem de Deus de gente que se importa e quando percebe que há necessidade na vida dos outros pela bondade de Deus pela providência de Deus cuida umas das outras uma demonstração concreta de filantropia de cuidado humanitário segunda coisa que nós vemos nesse texto da providência o milagre da providência da preservação é a forma como Paulo foi protegido irmãos note que o texto diz assim tendo Paulo ajuntado e atirado a fogueira um feixe de gravetos uma víbora fugindo do calor prendeu-se-lhe a mão preste atenção numa coisa aqui Paulo é um homem que tem a mente de Cristo Paulo é um homem que imita o seu salvador ele é servo ele olha para a situação e recebendo e precisando de tratamento de cuidados ele entretanto não cruza os braços naqueles serviços naqueles serviços que nos parecem secundários que não parecem necessário Paulo entretanto ele não fica olhando e apenas usufruindo desta demonstração de bondade de amor de cuidado por parte das pessoas Paulo ao ser tratado resolve também empreender um pouco do seu esforço um pouco das suas ações físicas para apanhar um pouco de graveto e alimentar a fogueira para que as pessoas continuem recebendo calor para que as pessoas continuem sendo aquecidas elas precisam elas estão trêmulas e Paulo não cruza os braços isso para Paulo não é humilhante isso para Paulo é um privilégio Paulo então é diligente nessas ações no serviço porque ele tem a mente de Cristo e tendo a mente de Cristo ele imita o seu salvador ele serve aos outros também mas na sua empreitada de servir e de poder alimentar a fogueira servindo aos outros Paulo foi picado por uma víbora diz o texto e aqui você precisa entender que dentro da religiosidade pagando aquele povo dos barbaróis eles olham para Paulo e eles tem na sua cultura na estrutura religiosa que está permeada que está arraigada naquela ilha eles tem a concepção de uma deusa de uma deusa de que daí o nome aparece aqui justiça eles olham aquela cena e vê aquela víbora grudada na mão de Paulo e eles como que começam a contar vai inchar vai cair vai morrer este homem é homicida ele é assassino porque mesmo ele sendo salvo do mar a justiça personificando a justiça personificando portanto dentro daquele contexto a vingança da deusa da justiça que eles tinham essa compreensão e a sua crença naquela ilha e eles pensam ela não deixa de persegui-lo e agora chegou o fim da vida dele porque não tem como escapar da justiça não tem como escapar da vingança eles têm um paganismo arraigado no coração mas eles contam um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez Paulo não cai Paulo não incha Paulo não morre e aí dentro do paganismo eles mudam dentro desse extremo do paganismo eles mudam de opinião porque se a vítima não é fulminada pela justiça então deve ser que essa pessoa seja divina eles mudam de um extremo para o outro diz aí o texto portanto que no versículo de número seis mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente mas depois de esperar vendo que nenhum mal se sucedia mudando de parecer diziam ser ele um um deus o paganismo é assim mesmo o paganismo tosco que talvez você diz assim e pense ou pode ouvir alguém proferindo alguma coisa e falar mas não é assim nos nossos dias talvez não dessa forma de que em algum momento as pessoas olham e fala tudo que acontece de ruim na vida de uma pessoa deve ser sinal da vingança divina deve ser sinal da punição de Deus nos nossos dias essa crença na deusa de que talvez não está presente no nosso coração mas que existe resquícios do paganismo no nosso coração e no coração das pessoas isso existe tem gente dentro da igreja que quando acontece alguma tragédia com ela ou na família ela começa a se martirizar ela começa a se culpar e começa a pensar deve ser por algum erro que eu cometi deve ser algum erro dos meus pais deve ser erro disso daquilo daquilo outro nós devemos ter saído em algum momento da trilha e é por isso que esses males nos vêm ou nos sobrevêm irmãos tem paganismo na sociedade e lamentavelmente as vezes tem paganismo dentro da igreja de gente que se as coisas não acontecem como elas gostariam que acontecesse se as coisas não se encaixam se as coisas não funcionam elas começam a pensar deve ser a justiça divina deve ser a punição de Deus deve ser o castigo de Deus Deus deve estar me punindo por algum tipo de pecado tem gente assim tem gente que vive sob o pavor tem gente que olha pelas coisas não do prisma da tragédia como elas são depois que o pecado entrou no mundo tantas coisas acontecem irmãos pessoas são picadas por víboras pessoas ficam doentes pessoas são atropeladas pessoas morrem e as vezes nós somos dirigentes em dizer que aquilo deve ser sentença divina o outro extremo do paganismo também presente hoje na cultura contemporânea e as vezes dentro da igreja é se alguma coisa dá certo para o outro se a pessoa tem êxito se a pessoa tem sucesso então aquilo deve ser essa é a tese deve ser uma comprovação de que aquela pessoa realmente tem mais fé do que a outra de que aquela pessoa realmente é mais reta do que a outra de que aquela pessoa realmente é uma pessoa que obedece a lei de Deus e a outra não isso não está presente isso não é visto em alguma medida paganismo paganismo em Malta paganismo na nossa sociedade paganismo no meio do povo de Deus mas quando nós vemos aqui que se uma pessoa escapou do mar se uma pessoa foi picada pela víbora e não morreu nós não precisamos assumir os extremos o mar não é punição de Deus nesse caso a víbora também não entretanto ser poupado no mar entretanto ser poupado da morte por conta da picada da víbora é providência de Deus é Deus agindo é Deus cuidando o que nós precisamos entender e o que nós precisamos assumir enquanto convicção é remover definitivamente esses traços desse paganismo que às vezes ainda se encontra presente na vida das pessoas que convivem conosco e às vezes até no nosso próprio coração aqui o que nós vemos é que a providência de Deus está atuando preservando não apenas Paulo mas também as pessoas que ali estavam com ele o milagre da preservação ele pode acontecer tanto do prisma extraordinário mas também do prisma ordinário às vezes o que precisamos é de cuidado e Deus nos dá o cuidado por meio da ação do outro da presença do outro de uma fogueira que é acesa para aquecernos de um abraço que vem de alguém que se importa de alguém que vem para estar ao nosso lado e isso também é providência e isso é Deus se encarregando também para agir em o nosso favor e manifestar os seus propósitos em nós e Paulo está experimentando e as pessoas estavam experimentando isso por meio do milagre da preservação o segundo milagre que nós vemos nesse texto indo portanto do verso a 7 ou do verso de número 8 ao verso de número 9 é o milagre da restauração o milagre da restauração e uma das literaturas que eu pesquisei conta-se que em 1887 foi identificado que naquela ilha havia uma bactéria proveniente do leite de cabra por não haver e por não ter tratamento então era muito comum os moradores daquela ilha a enfrentar esse tipo de situação serem acometidos acometidos desse tipo de enfermidade cinteria e febre essa febre conta-se que ela podia perdurar por 4 meses em alguns casos 2 anos dificílimo para a pessoa que estava enferma e também para os seus familiares e neste contexto então desse quadro de enfermidade na vida do pai do principal provavelmente este homem é uma autoridade romana que está ali representando Roma nessa ilha este homem que vive ali e que lidera essas pessoas convida na verdade recepciona na verdade diz o texto hospeda benignamente Paulo Lucas talvez não todas as pessoas mas algumas delas por 3 dias por 3 dias e eu penso que Paulo assim como o doutor Lucas estando ali com aquele homem num convívio em que se conversa num convívio em que se conhece um a outro um a outro num convívio em que as histórias são contadas ele de repente diz para Paulo olha meu pai está muito enfermo meu pai está com a saúde bastante debilitada febril já há algum tempo e talvez ele tenha dito para Paulo eu temo eu temo que meu pai venha morrer desta feita talvez já não era um homem novo e aqui irmãos preste atenção nisso há 3 coisas que Paulo faz aqui que nós podemos fazer há 3 coisas que Paulo empreende aqui como ação como ação e dando atenção e percebendo e olhando as necessidades das pessoas que nós podemos fazer olhe para o texto do versículo de número 8 que diz assim aconteceu achar-se enfermo de cinteria ardendo em febre o pai de públio a primeira coisa que Paulo fez dentro do conhecimento que ele teve e que você pode fazer e que nós podemos fazer é visitar o enfermo Paulo Paulo já experimentou ali a bondade de Deus Paulo já experimentou ali o milagre de Deus mas Paulo agora como um homem que era cheio de amor de Deus e sendo empático a situação das pessoas e as pessoas Paulo decide e vai visitar o enfermo meus irmãos como que nós nos tornamos uma sociedade insensível às dores das pessoas como que nós nos tornamos um povo insensível inclusive para com o nosso próprio povo quantas vezes chegam até nós informações de que pessoas entre nós estão enfermas que pessoas entre nós estão enfrentando seus dias maus que pessoas entre nós estão acamadas que pessoas entre nós estão enfrentando os dias mais difíceis da vida e quantas vezes por conta dos nossos recursos que temos e eu aqui não estou dizendo que você não deva usar mas nós somos mais voltados para a tecnologia para esse aspecto da diligência e da pressa que temos de uma agenda abarrotada de atividades e não tiramos um tempo para visitar aquele que precisa receber uma visita aquele que não precisa a priori não de uma mensagem no whatsapp mas de uma presença de gente que está ali talvez não para falar mas só para mostrar que ela é importante de que você se interessa por ela de que você é diligente em mostrar o seu amor para com ela Paulo foi visitar o enfermo a segunda coisa que ele fez e que nós podemos fazer é que indo visitar Paulo orou pela pessoa Paulo orou pelo enfermo Paulo cria que pela oração mediante a ação e o exercício da fé Deus pode curar as pessoas e por isso ele orou a segunda a terceira coisa que Paulo fez e que nós podemos fazer no exercício do nosso sacerdócio real é impor as mãos sobre as pessoas não em ato litúrgico como alguns querem demonstrar e que vira uma espécie de misticismo mas indo visitar o enfermo na sua casa ore coloque as mãos sobre ele se não houver objeção e talvez você com esse coração pecador você fala mas e a quarta coisa pastor eu não posso fazer a quarta coisa mas não estava também na competência Paulo não era detentor em fazer também Paulo fez o que fez por conta da credencial apostólica ele fez o que fez porque como apóstolo ele está incumbido está revestido de graça para evidenciar os mesmos sinais que o seu salvador que o comissionou o havia feito e o havia habilitado a fazer segundo a carta de Paulo aos Coríntios capítulo 2 12 versículo 12 ele vai falar das credenciais a carta aos hebreus capítulo 2 versículo 3 e 4 credenciais apostólicas tinha a ver com o exercício dos sinais mediante a pregação do evangelho Paulo visita o enfermo Paulo ora pelo enfermo Paulo impõe as mãos sobre o enfermo e essas três coisas nós podemos fazer e quanto a curar isso fica na esfera divina isso fica dentro da esfera do poder de Deus se ele quiser manifestar o seu poder para curar ele o fará mas mais do que curar irmãos o corpo nesse contexto que a notícia corre que os telejornais divulgam na ilha de Malta que o pai de Públio foi curado aquele lugar parece que se torna uma espécie de pronto-socorro as pessoas correm para lá tem muitas outras pessoas doentes tem muitas outras pessoas precisando experimentar a bondade de Deus e sabendo que tem ali um instrumento de Deus da providência de Deus elas vão para aquele lugar e diz o texto que elas são também curadas as pessoas que foram para aquele lugar também foram curadas agora entendo uma coisa embora Lucas não faça o registro sobre a pregação do evangelho entretanto eu não acredito que Paulo dentro desse contexto da evidenciação do poder de Deus havia apenas um exibicionismo de cura de um interesse apenas em trazer saúde para o corpo eu creio que Paulo também pregou a mensagem que traz cura também para a alma cura para o corpo mas cura também para a alma e essa tese ou esse meu entendimento se apoia na carta de Paulo aos Romanos se você virar a página da Bíblia visto que tinha mais ou menos três anos que Paulo tinha escrito essa carta aos Romanos se você olhar para o versículo de número 14 do capítulo 1 eu não posso crer que Paulo ficou na ilha três meses apenas realizando milagres de cura isso ele o fez isso está evidente mas igualmente é convicção do meu coração que Paulo ali pregou a mensagem porque mais do que cura as pessoas precisam de salvação mais do que cura do corpo as pessoas precisam de perdão e Paulo tinha mensagem de salvação para aquelas pessoas vejam que graciosidade do texto da compreensão que Paulo tinha do seu ministério no capítulo 1 versículo 14 15 da sua carta aos Romanos pois sou devedor tanto a gregos como a quem a bárbaros tanto a sábios como a ignorantes por isso quanto está em mim estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma em Roma se Paulo escreveu uma carta há três anos e ele diz que ele é devedor da mensagem do evangelho aos gregos e aos bárbaros e agora a providência de Deus colocando ele diante dos bárbaros Paulo haveria de negar o evangelho àquelas pessoas de modo nenhum o que Deus fez na providência da restauração é curar as pessoas isso está evidente mas igualmente Deus deixou ali o testemunho evidente e autêntico do evangelho de Jesus Cristo nós não podemos pensar e estar interessados em acudir as pessoas apenas as suas necessidades materiais temporais nós precisamos entender que a maior necessidade das pessoas é do evangelho se Deus quiser curar alguém por intermédio da nossa vida que seja feito assim para a glória do teu nome mas nós já sabemos que há uma missão sobre nós que há uma responsabilidade nossa que há uma tarefa nossa e que nós somos devedores a essas pessoas nós precisamos pregar o evangelho meus irmãos Deus te leva para alguns lugares Deus te coloca diante de algumas pessoas para que você pregue o evangelho Paulo fez nós precisamos assim fazer também onde você está com quem você está no lugar onde você está o que você tem feito você compreende essa necessidade essencial que as pessoas tem do evangelho que as pessoas precisam ouvir o evangelho que estando ali você é um agente do reino de Deus para pregar o evangelho Paulo compreendia isso Paulo não perdia tempo Paulo era dirigente em fazer aquilo para o que ele foi chamado a fazer milagres da providência de Deus na ilha de Malta primeiro milagre o milagre da preservação segundo milagre o milagre da restauração terceiro milagre o milagre da provisão vejam que no versículo de número 7 e no versículo de número 10 nós encontramos essa verdade diz aí o texto perto daquele lugar havia um sítio pertencente ao homem principal da ilha chamado Públio o qual nos recebeu e hospedou benignamente por três dias versículo de número 10 diz assim os quais nos distinguiram com muitas honrarias e tendo nós de prosseguir viagem nos puseram a bordo tudo que era necessário provisão no início e provisão também na saída provisão no começo no meio e no fim Deus cuida Deus supre as necessidades estando e sendo hospedado por este homem por este homem que representava ou que era líder nessa nessa tribo ou nessa ilha Paulo foi hospedado na sua casa benignamente e estando ali irmãos Paulo comeu do que ele comia Paulo foi tratado de um modo gracioso e realizando a obra de Deus naquele contexto juntamente com a acompanhia ou a presença de Lucas e também de um irmão de Tessalônica que acompanha Paulo nessa jornada na hora de partir todos eles que tinham perdido tudo não tinha nada não tinha suprimento e agora precisando prosseguir para Roma porque o projeto de Cristo para Paulo é Roma é pregar em Roma é dar testemunho em Roma mas a viagem ainda é longa há muito por se fazer há um caminho longo para percorrer e aquelas pessoas então ali que hospedaram que cuidaram que alimentaram que deram a Paulo aquilo que era essencial para a subsistência para o revigoramento na hora de partir aquelas pessoas pegaram suprimento pegaram alimento e levaram para o navio o que era necessário é Deus cuidando é Deus suprindo é Deus acudindo é Deus evidenciando a sua bondade na providência por meio das pessoas que nos cercam por meio das pessoas que convivem conosco porque Deus usa também essas pessoas para nos abençoar para suprir as nossas necessidades eles tinham perdido tudo eles não tinham nada mas agora tem que seguir adiante e tendo que seguir adiante encontra o favor de Deus por meio dessas pessoas que puseram a bordo tudo que era necessário para que Paulo pudesse chegar a Roma e cumprir o propósito de Deus estando no seminário estando no seminário e eu tinha uma postura e até então eu pensava que era boa hoje eu não tenho tanta certeza se é boa mas nas necessidades diárias da vida a minha esposa estava proibida de dizer às pessoas quais eram as nossas necessidades e um dia acabou na nossa casa acabou na nossa casa duas coisas que para você talvez ou para alguns de nós a gente pensava mas isso aí acabou lá em casa pasta e sabonete pasta e sabonete as outras coisas nós tínhamos arroz nós tínhamos feijão nós tínhamos farinha também porque a gente gosta de farinha e seminarista precisa comprar bastante farinha é bom dá uma sensação de saciedade acabou o pasta e sabonete nós não tínhamos realmente dinheiro naquele dia e nas próximas semanas provavelmente também não teríamos a tardezinha o capelão do seminário resolveu nos visitar e Belo Horizonte é uma cidade morrada e ele veio caminhando e nós o avistamos e ele com duas sacolas de supermercado grandes cheias uma em uma mão e a outra na outra mão e quando nós abrimos o portão que ele entrou ele disse eu vim visitar vocês e trazer umas coisinhas para vocês o que que tinha nas duas sacolas irmãos? pasta e sabonete duas sacolas abarrotadas de pasta e sabonete nada mais não tinha arroz não tinha feijão não tinha farinha não tinha essas outras coisas porque as outras coisas nós tínhamos mas a necessidade emergencial daquele momento era de pasta e sabonete Deus cuida de nós às vezes aquilo que parece pequeno demais isso tem a ver com o cuidado de Deus às vezes nós nos tornamos insensíveis e queremos ver o milagre da providência em algo extraordinário gigantesco enquanto Deus está suprindo as necessidades diárias do seu povo e nós somos ingratos às vezes e não percebemos e não tributamos glórias a Deus pelo seu cuidado diário Deus estava cuidando de nós Deus estava cuidando de Paulo e cuidando de todos os outros que estavam com ele o que Paulo precisava e os malteses fizeram tinha a ver com a questão material o que Paulo tinha e eles não tinham Paulo deu a eles Paulo deu a eles o evangelho mas o que eles tinham e que Deus podia usar a partir deles para acudir a Paulo eles deram é a providência agindo de modo simultâneo à medida que eu faço para a glória de Deus Deus abençoa o outro mas à medida também que eu necessito Deus usa o outro para me abençoar e aqui nesses três milagres da providência o primeiro milagre o milagre da preservação o segundo milagre o milagre da restauração o terceiro milagre o milagre da provisão eu preciso concluir destacando então três verdades primeiro o milagre da providência pode acontecer irmãos de forma que lhe pareça comum e você já não fique mais boca aberta com o cuidado de Deus e essas coisas não aconteceram e nem acontece do dia para a noite não sabe aonde foi gestado essa compreensão e essa coisa que causou endurecimento no povo de Deus na filosofia iluminista que por conta do seu exacerbado racionalismo passou com o que fazer ou acabou forjando na mente das pessoas que essas coisas são comuns são naturais que são assim mesmo e aí o povo de Deus começa a olhar para isso de um modo comum não mais dentro desse desse olhar que percebe essa manifestação da providência de Deus nós não podemos ser anestesiados e nos tornarmos insensíveis por conta dessa tendência racionalista é providência de Deus não é natural segundo você pode experimentar o milagre da providência por meio daquilo que as pessoas realizam e necessariamente não são pessoas crentes não e necessariamente não são as pessoas próximas do seu convívio não Deus pode usar quem ele quer onde ele quer para lhe acudir para lhe abençoar fique atento portanto que as vezes Deus está fazendo algo que você não esperava não contava mas Deus sabe que você precisava daquilo naquela ilha eles foram aquecidos naquela ilha eles foram cuidados naquela ilha eles comeram naquela ilha eles tiveram um tratamento que eles precisavam para aquele momento que era essencial que tinha a ver com a providência de Deus Deus usa o outro portanto para nos abençoar no seu milagre providencial terceiro você pode ser o instrumento de Deus na providência para realizar o milagre na vida do outro se por um lado Deus usa o outro para nos abençoar por outro lado Deus pode usar você para abençoar o outro com as suas necessidades que são diferentes das suas e sobretudo na pregação do evangelho sobretudo no anúncio da boa nova porque se por um lado talvez nós olhamos e pensamos que as pessoas precisam mais de cura do corpo por outro lado a maior necessidade delas é da cura da alma é do perdão que elas precisam é da vida que Deus oferece em Cristo é do evangelho de Jesus e isso nós recebemos louvado seja Deus e isso Deus nos deu e isso todos nós podemos fazer portanto fique apercebido para com os milagres da providência são muitos mas aqui destacamos apenas três para a nossa edificação nosso deleite o meu desejo e a minha oração é que Deus use a sua vida é que Deus lhe dê sensibilidade é que Deus faça com que você continue experimentando esses milagres no dia a dia da nossa caminhada eu quero convidar você a ficar em pé eu quero convidar você a dar graças a Deus para a nossa edificação